Boa noite, prazer de ver todo mundo aqui depois das festas, espero que todo mundo realmente aproveitou o máximo de Sukkot, Mansim Chaten, a época da nossa alegria, estamos pegando bastante energia deste mês de festas, então a gente desliga o celular e todos nós voltamos ao nosso ciclo de palestra hoje, a terceira palestra, e ela tem um título interessante que é quais são as melhores ações do mercado para investir agora. Seria melhor se tinha um consultor de finanças aqui, talvez poderia responder melhor, mas nós vamos tentar dar algumas dicas judaicas, dicas milenares da nossa sabedoria. Neste momento de crise que o Brasil está passando, desde o começo do ciclo até agora não melhorou, infelizmente, mas talvez melhorou a nossa atitude e a nossa forma de olhar as coisas. E em que o homem deve investir neste momento? Então, quando se fala em ações, mesmo que eu não sou um grande perito, mas eu sei que tem vários tipos de ações. Tem vários tipos de commodities, tem gente que gosta de comprar ações quando elas estão bem lá embaixo, tem outros que olham o valor da ação, se ela está desprezada, se vai fazer, vai subir ou não vai subir, tem gente que compra na alta, porque acredita no produto, tem vários tipos. Em geral, são duas estratégias. Ou você acredita no crescimento, ou acredita mais no valor da ação. Por exemplo, dizem que Warren Buffett é um grande investidor, ele acredita muito em valores. E eu gostaria de lhe contar um midrash interessante. Presta atenção, quando eu estou falando midrash, estou me referindo à lei oral, à interpretação oral, da lei escrita, que é o Talmud, que é o Midrash e assim em diante. Nossos sábios nos contam que na época do imperador Adriano, imperador romano, do qual nós sofremos bastante, estamos falando mais ou menos século I, século II desta era, o sobrinho dele, que se chamava Aquilas, queria se converter ao judeus, gostou, já que Adriano estava mandando na terra dizer que naquela época era avassalado ao império romano, ele começou a se interessar, estudou, viu a atitude dos sábios judeus e ele tinha esta vontade de se converter ao judeus, mas ele estava com um medo enorme realmente do tio dele. Então, um belo dia, ele chegou para o tio e ele falou, olha tio, estou querendo sair do país, estou querendo sair da Itália, estou querendo ir fazer negócios da fora, comércio, que que você me aconselha? Então, Adriano disse para ele, pragmatia, pragmatia significa em grego, em aramaico, negócios. Quando você vê algo a um preço bem lá embaixo, este é o momento de comprar. Assim ele falou para ele. Final da história, por quê? Porque um belo dia esta mercadoria vai subindo e você enriquece. Então, você espera quando está bem, bem lá embaixo, este é o momento que você compra e tenha paciência, se vai ver, vai subindo, você vende. Ok, assim foi. No final ele saiu do país, foi se converter ao judeismo. Quando o tio ficou sabendo, chamou ele e falou, o que você fez? Você não me disse que eu tenho que olhar uma mercadoria que está lá embaixo? Eu vi uma nação tão humilhada, tão desprezada, tão lá embaixo, eu achei, eu comprei. Eu adquiri mesmo. No final da história, ele se tornou um excelente judeu. Mas estou lhe contando isto para que vocês verem que este pensamento de comprar lá embaixo, ele já está, na verdade, nos nossos sábios. Também nossos sábios dizem no Talmud uma coisa interessante. Le olam yeshalex adam et maotav. Um homem deve sempre dividir seus bens em três. Um terço em bens imóveis. Um terço no negócio. E um terço na mão. Quer dizer, em liquidez. Isto o Talmud em Bababatra. Os sábios dizem que você não coloca todos os ovos na mesma cesta. Cuidado, uma parte tem bens imóveis, outros imóveis, outros em liquidez que você pode levar. A pessoa tem que saber diversificar, se chama isto. Aliás, a respeito diversificado, me lembrando de uma história interessante. Tinha um judeu suíço. Vou lhe responder uma história que é de mais de 60 anos atrás. Posso até lhe falar o nome? Era a família Schmerling. Hoje eles são grandes produtores de chocolate. No mundo inteiro, chocolate suíço, famoso. Um cachê, bem conhecido. E o pai da família, ele estava em Nova Iorque. E o negócio, ele tinha começado um negócio um pouco com queijo, com chocolate, com leite. Não estava indo muito bem. Ele foi ver o Rebbe. O Rebbe de Lubavitch. O Rebbe escutou que o negócio não estava indo bem. Então, disse para ele, sabe o quê? Abre outras coisas. Diversifica. Faça também mais uma coisa. Ele ficou chocado. Ele tinha uma educação assim, bem judaica, germânica. Ele falou, como sempre, meus pais, meus avós me ensinaram que a parnaça que vem de cima, o sustento de um judeu, é como um samovar. Se você tem um samovar com água, não faz diferença. Coloca uma torneira, duas torneiras, três torneiras. É sempre a mesma água. Então, o que adianta fazer vários negócios? É Deus que manda. Eu já fiz alguma coisa, já fiz um samovar. O que adianta colocar várias torneiras? Então, o Rebbe deu um sorriso e falou, não te falei colocar mais torneiras. Te falei colocar mais um samovar. Você tem que, na verdade, diversificar. Faça outras coisas, um pouco não faz mal. Também nos encontramos no Talmud, mais uma dica. A benção se encontra em negócios que são feitos com descrição, com recato. Sem muita fanfara, sem muito barulho. Então, a gente está vendo aqui algumas dicas judaicas para começar já esta palestra. Primeiro, valor, investir em valor. Sim, acreditar no valor de algo que vai subir. Por que não? Dois, diversificar. Por que não? Não precisa se atar apenas a uma coisa. É verdade que a parnação é de Deus, mas Deus quer que a gente faça um recipiente. Como falamos nas outras aulas, Deus vai te abençoar no que você faz. Faça e Deus abençoa. Então, o homem tem que fazer. Ele pode fazer vários recipientes. E a segunda coisa, a descrição, o contrário da ostentação. Mas, voltando à pergunta inicial. E aí, quais são as melhores ações para investir hoje em dia em momentos de crise? Afinal, falamos de vários tipos de ações, mas não falamos quais são as melhores. Aliás, isso não me lembra, mas é uma outra história interessante. Uma vez, o reba anterior disse, Puxa, eu sou um mestre racídico. As pessoas vêm e me pedem todo tipo de conselhos. Muita gente vem e me pede conselhos materiais sobre negócios. Estão dispostos a fazer o que eu vou mandar fazer com eles. Não vende, compra, arruma. E quando dou conselhos espirituais, não sempre são obedecidos. A minha especialidade é espiritual. Quando falo para um judeu, Olha, coloca a mesuzá na tua porta. Coloca a fila em todo dia. Se preocupa mais com o cachê, Demora mais para obedecer. Minha especialidade não é o mundo das finanças e da economia. Então, a resposta é muito simples. As melhores ações para investir hoje são as boas ações. É isto que tem que investir. O que tem que fazer, na verdade, na crise, É aumentar as boas ações. Quanto mais mitzvot, boas ações, Mas assim tovim bons feitos, Isto somente pode trazer bênção. Deixa eu citar uma palavra que dizem os nossos sábios. Nossos sábios, no Talmud, mais uma vez, Que é a nossa fonte da sabedoria, Dizem assim, Melar mamon chaser. Se você quer salgar seus bens, Salgar significa conservar. Antigamente o sal era usado como um conservante. Se você quer conservar os seus bens, Se tem propriedade, se tem bens, se tem dinheiro, o que seja, E se você quer guardar, ter certeza, Então diminui eles um pouco. Reparte com os outros. Compartilha. Distribui um pouco para os pobres. Chaser, diminui um pouco. O exemplo para isto é simples. Quando você tem um rio, E as ovelhas têm que passar o rio para o outro lado, Aquelas que estão tosqueadas, Que você tosqueou, você fala em português? O lã, São mais leves, Mais chance de passar do outro lado. Aquelas que são pesadas, Menos chance, Mais difícil a passagem. A mesma coisa, O ser humano, Para poder passar deste mundo, Para o mundo vindouro, Uma das grandes receitas, É um pouco diminuir os nossos bens. Simplesmente distribuir para aqueles que precisam. Tem tanta gente que precisa. E aí que entra a filosofia judaica. A filosofia judaica da Tzedakah, Não é que você está fazendo um ato de benevolência, Você fez um ato de caridade, Ou foi realmente um homem caritativo, Abri meu coração, Coloquei minha mão no bolso, E ajudei o pobre, o carente, o necessitado. Não, você está fazendo um ato de justiça, Nada mais. A palavra Tzedakah em hebraico, Vem da palavra Tzedek. Tzedek significa justiça. Você está colocando aqui, Reestabelecendo justiça na sociedade. De acordo com o judaísmo, Deus entregou o dinheiro dos pobres, Nas mãos dos ricos. Então quando uma pessoa abastada, Está ajudando uma pessoa carente, Ele está simplesmente devolvendo a ele, O que é que é dele. Não está fazendo favor nenhum. Ao contrário, Quem está fazendo favor é o pobre. Nossos sábios dizem no Talmud, Muito mais do que o rico faz com o pobre, O pobre faz com o rico. Está ajudando ele a fazer justiça, A devolver o que pertence ao outro. Então, De acordo com esta filosofia, As pessoas que têm bens, São apenas fiéis depositários. Interessante isto. Eu sou um fiel depositário do dinheiro do outro. E quando estou dando para o outro, Estou simplesmente devolvendo para ele o que é dele. E isto é uma filosofia que ajuda em dois sentidos. Tanto o necessitado, Como o abastado. Por quê? O pobre tem vergonha de receber muitas vezes. É difícil a esmola pedir a vergonha. Mas se ele sabe o que o outro está devendo, Facilita. É o dinheiro que é dele. Então, facilita esta possibilidade dele receber algo. O rico que está dando, Muitas vezes, Se acha importante. Cai na soberba, Cai na verdade, Na vaidade, O orgulho. Eu sou o filantropo, Eu estou dando. Não, isso não está dando, Está devolvendo. Então, permite ele manter uma certa humildade. Então, é uma visão extraordinária. Por isto, O poder da Tzedakah é extraordinário, É fantástico. Os nossos sábios dizem Que algumas coisas podem mudar um decreto divino. Nós lemos isto em Rosh Hashanah Yom Kippur. Chuva, tefila, oração, retorno. O Tzedakah. Fazendo a Tzedakah. Ajudando aqueles que precisam. Atos de benemerencia. Podem anular um decreto divino. Dando um exemplo. No Talmud, Em Baba Batra. No volume em Baba Batra. Tem uma história Do homem que se chamava Benyamin HaTzadik. Este homem, Benyamin HaTzadik, Era o gabai De uma sociedade de Tzedakah. Gabai significa Ele era o responsável, Um daqueles coletores De Tzedakah Para ajudar as pessoas. Ele anda na rua. Era um momento difícil. O caixa estava vazio. E, de repente, Uma mulher, Viúva, Com sete filhos, Se aproxima dele e fala Por favor, Estamos dois dias sem comer. Estamos quase morrendo. Precisamos de alguém para nos ajudar. Você que é um gabai De Tzedakah, Por favor, Nos ajuda Que a gente possa estar Na lista daqueles Que vocês distribuem. O Benyamin HaTzadik, Olha, O fundo dele Não tem dinheiro. Ele falou, Não tem nada. A mulher falou, Nós estamos quase morrendo. Então, Benyamin Adotou esta família Na conta dele particular. Mesmo que ele era Um homem humilde, Tudo que ele tinha Ele repartia uma parte E assim ele foi sustentando E ajudando E salvou Praticamente da fome E da morte Esta mulher. Nos conta o Talmud Que anos depois Ele ficou doente. Ele estava quase Indo embora. Quando lá em cima Se fez, na verdade, Um barulho grande E acrescentaram Para ele 22 anos de vida. Tudo isto Por causa Desta viúva Com seus filhos Que lhe salvou. E não é por acaso 22 anos. Porque as letras Hebraicas Do alfabeto Hebraico São 22 anos de alfabeto Ele está Da primeira letra Até o Lima São 22 Ele fez um ato Bom da Torá A Tzedakah Um mandamento Torânico Então a Tzedakah Ela tem que ser Praticada Em todas as épocas Mesmo em épocas De crise Mesmo um pobre Tem que dar Tzedakah Ninguém está isento Da Tzedakah Assim diz Maimonides O grande Legislador Cada um dá acordo O que ele pode Quem tem 100 Dá 10 Quem tem 10 Dá 1 Quem tem 1 Dá 1 centavo Não importa Mas todo mundo Se ajuda Um ao outro Tem uma dinâmica Extraordinária De atos sociais De atos de justiça Um com o outro Isto é magnífico Nossos sábios Nos dizem Que tem 10 Coisas Que Deus criou No mundo Que uma pode Quebrar a outra Presta atenção No mesmo trecho Onde que fala Que Benjamim É o Tzedakah Uma montanha É dura Porém O ferro O machado O martelo Pode quebrar O ferro O fogo Pode derreter O fogo A água Pode apagá-lo A água As nuvens Pode carregá-las As nuvens O vento Pode na verdade Movimentá-las O vento É parado Por um corpo Físico O corpo O medo Quebra ele O vinho Alegra ele De mais De mais Vinho O sono Acaba De mais Sono Morre E o que Quebra a morte Tzedakah Tatzil Mimavet O que Que pode Anular A morte A Tzedakah Então Então Quando Os nossos Sabes Numeraram O que Que um Pode Anular O outro A Tzedakah É A salva Da morte Diz O Zohar O livro De base Da Kabbalah Quando Deus Gosta De alguém Sabe O que Ele faz Ele Manda Um pobre Bater Na porta Dele Para ele Ganhar Este mérito Porque É um mérito Que vai Acompanhar Mais tarde Quando A gente Dá Uma ajuda A um pobre Como funciona Deixa eu Explicar um pouco Na contabilidade Divina Você anda Na rua Qualquer rua Na esquina Aqui Da Faria Lima O homem Estendeu A mão E você O farol Está fechado Você tirou Um real E deu Para ele O que Que se escreve Lá em cima Em cima Não se escreve Que você Deu um real Você foi bondoso Porque este Homem Estava faminto Ele foi No bar Ou ele Estava com sede Ele Saciou A sede Dele Com este real Então Você salvou A vida Praticamente Dele Você deu Vitalidade Para ele Lá em cima Se escreve Fulano Deu Vitalidade Para ciclano Passar 20 anos 30 anos 40 anos Talvez Alguém Na família Vai precisar De vida De vitalidade Olhe assim Os livros celestes Lá em cima Também tem Google Pouco mais rápido Lá também Tem todas Essas coisas Se olha Tudo Ficha Este homem Deu vida Para o outro Ele merece Vida Então A sedeca É muito Mais poderosa Que a gente Pode imaginar Nossos sábios Dizem Que tem duas Pessoas Que são Considerados Como se Eles emprestam Dinheiro A Deus Aquele que Ajuda O pobre E aquele Que faz As festas Ele aumenta A sua mesa Com muita comida Para muita gente Aproveitar E participar Das festas Porque uma festa Judaica Onde apenas Os ricos Se alegrem Não é uma festa Uma mesa Onde só você Come E não Pensou Naqueles Que não Tem Não é Uma verdadeira Alegria Nosso Grande Patriarca Abrão Que já Era um Homem De uma Hospitalidade Fantástica Um coração Grande Os nossos Sábios Criticam Ele No dia Que ele Fez Uma festa De aniversário Grande Para ser O filho Único Que nasceu Na velhice Isaac Ele Não deu A atenção Como se deve A um pobre Que estava lá Presente E teve Consequências Então As coisas São claras As coisas São claras Quando alguém Bate na sua Porta Para pedir Ajuda Deus Está ao lado Dele Olhando Como vai ser Recebido E isto Em todas As épocas Em todas As épocas Nós precisamos Fazer o bem E na crise Mais ainda De acordo As possibilidades Para mostrar A Deus Que a nossa Solidariedade Continua Se na crise Cada um Vai pensar Apenas em si Somos egoístas E por definição O povo de Israel É um povo Altruísta Jamais Paramos De fazer o bem Em todas as circunstâncias Nos guetos De Varsovia De Bialisto De Cracovia Onde que você quer dizer De Pelshov Tinha hospitais Clandestinos Tinha gente Mulheres Que distribuíam Ralote Para as crianças Que já tinham Perdido seus pais Na Inquisição Na Espanha Nos gulags Na Rússia Jamais Um judeu Parou Despreocupar Com viúvas Órfãs Doentes Pessoas Que precisam Que tem uma vida Mais delicada São mais vulneráveis Mas Mônides No século XII Já escreve No seu livro Era um homem Que estava em correspondência Com todo o mundo judaico Morava em Fostat Na antiga Cairo Mas mantinha Uma correspondência Com a França Com o Iemén Com a Síria Com a Europa Com a Itália Com Marocos Com todo lugar Ele escreve Me olam Lora inu Nunca Ouvimos E escutamos Do maquihila Uma comunidade judaica Que não tenha Um fundo De tzedakah Para ajudar E amparar Os necessitados Nunca Escutamos Isto Maimônides Do Egito Você conhece Bem a sinagoga Dele Senhor Chames Está certo? Já no século XII Escreve isto Quando não tinha A globalização Que nós temos Hoje Então meus amigos O que que precisa Principalmente Nos dias de hoje Na crise É sem dúvida Boas ações Amor pelo próximo Ahavat Israel Todas boas ações Elas são reunidas Na nossa literatura Numa palavra Se chama Gemilut Hasadim Fazer o bem Resed Em hebraico Significa O bem A generosidade A benevolência A benemerência Isto pode ser Uma noiva Humilde Que não tem condições Você ajuda Ela a casar Como era o costume Na Europa Que quando alguém Casava a sua filha No mesmo dia Ele casava Uma orfã Fazia uma saudade Especial para ela Que ele sabia Que isto seria Também uma fonte De benção Para o casamento Da própria filha dele Assim era o costume Dos nossos avós E bisavos Pode ser Visitar doentes Bikur Cholim Que coisa linda Dar amparo Dar coragem Dar sorriso Até cá não é Isto o dinheiro Não se engana Tem atitudes Tem várias formas Receber convidados Em casa Uma casa aberta Como a tenda Do patriarca Abrão Uma das grandes Mitzvotas Do judaísmo Um dos pilares Do judaísmo Nossos sábios Dizem que é mais importante Receber convidados Em casa Que dar atenção A Deus A Shekinah Quando vem nos visitar Se imagina Uma coisa deste Então a gente Não tem Na verdade Não imagina Quão grandes São todas As mitzvotas Órfãos e viúvas Já mencionamos Dar coragem E consolo Para os enlutados Nihum Avelim Permitir Uma sepultura Digna A quem não pode Se permitir E assim Diante a lista É cumprida E não é o momento Agora De entrar Em todos os detalhes Mas não há dúvida Que isto É necessário Nossos sábios Dizem assim Presta atenção No salmista O rei David Escreve Feliz O homem Que entende O pobre Beom ra'á Num dia De adversidade Yemalteu Hashem Deus salvará Ele Em outras palavras Feliz O homem Que ajuda O pobre Num dia De adversidades Pode acontecer Mais tarde Como lhe contei De Benjamin A Tzadik Deus o salva Interessante Que neste versículo Está escrito Ashrei Maskil Eldal Feliz O homem Que entende O pobre Não está escrito Feliz O homem Que ajuda O pobre Não basta Ajudar O necessitado Precisa Entenderlo Que isto Já é um nível Mais elevado Você Ser sensível Bastante Para entender O que ele precisa E o que ele fala Entre as linhas Porque muitas vezes Não se expressa Tão bem Ou tem a vergonha De pedir Tem que saber Entenderlo Um exemplo Uma vez Vespera De Pesach Chegou Para o Gran Rabino Rabi Chaim De Tzanz Tzanz Era uma cidade Importante Na Polonia No sul Da Polonia Na Galicia Chegou Para o Rabino Da cidade Uma pessoa E disse Rabino Eu não tenho Dinheiro Para fazer O ceder Com os quatro Cálices De vinho Como é o costume Será que posso Fazer Com quatro Copos De leite Eu tenho Uma pequena Vaca Leiteira Quem sabe Posso fazer Com leite O Rabino Olhou para ele Achou estranho E o Rabino Não hesitou Ele tinha lá Um fundo De Tzedakah Colocou a mão E com muita Muita Generosidade Falou Vai E compra Tudo que se precisa Para pensar Por favor Que não te falta Nada E faça O ceder Da forma Tradicional Como a gente Faz Por acaso Justamente Estava a esposa No quarto Ela viu a cena Ela viu Que o Rabino Deu para ele Muito dinheiro Ela falou Escuta Para comprar Vinho Não precisa De tanto dinheiro Você deu Para ele Muito dinheiro Disse ele Para sua esposa Você não entendeu Meu amor Se um homem Está pronto A fazer o ceder Com leite Significa que nem carne Ele não tem Porque nós não misturamos Carne com leite Então não é só que ele não tem vinho Ele também não tem carne Deve ser que só falta Muita coisa Por isso que eu dei Uma suma Considerável Então este Rabino É um Rabino Sensível Ele entendeu O pobre Isto que o salmista Está dizendo Feliz o homem Que entende O necessitado Num dia da adversidade Deus o salva Agora presta atenção Como nossos sábios Interpretaram este versículo Eles dizem Que tem que colocar A vírgula Um pouco mais Para frente Feliz o homem Que entende O pobre Num dia da adversidade Vírgula Deus o salvará Se o homem Continua a fazer Tzedakah Mesmo em momentos Da adversidade Mesmo em momentos De crise Ele não para De fazer o bem Este Deus salva Entenderam bem? Asher Masquil Eldal Byomra Feliz E nobre Grande É o homem Que mesmo na crise A primeira coisa Que lhe corta Não é a tzedakah Talvez É um terceiro carro Ou um segundo motorista Ou talvez Uma quinta Na verdade Não sei Meus amigos Nossos sábios Nos dizem Que um dia De Rosh Hashanah Na noite De Rosh Hashanah O grande mestre Rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi Shimon Bar Yochai É o autor do Zohar Estamos falando Do século II Um homem muito importante Aluno De Rabbi Akiva Quero lhe mostrar Como a tzedakah E as boas ações Salvam literalmente De problemas Na crise Rabbi Shimon Bar Yochai Sonhou Que os sobrinhos dele Filhos da sua irmã Vão ter que pagar Para o governo Este ano 600 dinarim Dinar Era uma das moedas Correntes na época Então ele sonhou Isto Na noite De Rosh Hashanah O que ele fez Ele foi para Seus sobrinhos E falou Oh meu Sobrinhos Eu gostaria Que vocês Este ano Aumentassem a tzedakah Praticam Muitos atos De bondade Vão distribuir Ajudam muita gente E tudo o que vocês dão Escrevem Num caderninho Pegam um caderno Escrevem tudo o que estão dando Por favor Fazem isto O tio era muito importante Se Rabi Shimon Pede uma coisa deste Obviamente Que todos escutam E assim foi Final do ano Final do ano Houve uma acusação falsa Alguém delatou Alguma coisa Não uma delação Primeada Mas uma delação E falaram Que estes Sobrinhos Estão trabalhando Com seda Não pagam impostos Não sei o que Prenderam eles Prenderam eles Eles estão na prisão E O resgate Que eles estão devendo É 600 Dinari Rabi Shimon Ba Yochai Foi lá Na prisão Visita-los No dia da visita E perguntou A sobrinhos Me fala Vocês tem o caderno Que eu pedi Para vocês Estava no bolso Me deixa ver Como que estão as contas Olharam as contas Naquele ano Tinham dado 594 Dinari Para tzedakah Disse Rabi Shimon Ba Yochai Me dão 6 dinar Que eu vou dar um jeito Está faltando 6 Eles acharam Estrado Estranho O governo está pedindo 600 Ele está pedindo 6 É barato Eles derram Para ele 6 dinari Rabi Shimon Fez o que fez Não sei como De um jeito Foram liberados Então os sobrinhos Perguntaram o que aconteceu E ele contou Olha Eu sonhei Que vocês iam ter Que pagar Um imposto Adicional Estranho 600 E eu entendi Que em vez de pagar Para o governo Eles podem pagar Também para o governo Celeste Para fazer ações Boas Com isto Então por que Você não falou Imediatamente Para nós No começo Do ano Se eu falava No começo Do ano Vocês não iam Dar isto Como tzedakah Seria para salvar A vossa pele Eu quis Que seja Realmente Feito Com manobra Uma nobre Intenção E por isso Que eu fiz Então a gente Vê A tzedakah E as boas Ações Literalmente Podem nos Tirar Muita dor De cabeça Muita dor De cabeça Tem uma outra História Já que estamos Em dentro Reb Shimon Baiocha É uma história Que está mencionada No Zohar Um grande Sábio Rabi Yitzhak Estava andando Na rua Encontrou Um pobre O pobre Disse para ele Olha Eu tenho apenas Uma moeda Bem barata De 50 centavos Estou com fome Quero comprar Um pãozinho Mas ele só Vende um pãozinho E o pãozinho Custa um Eu pedi Me dá o meu Ele falou Não A gente só Vende um pãozinho Inteiro Rabi Yitzhak Olhou no bolso Ele tinha Justamente Falei Eu estou Só por uma moeda De 50 centavos Falei Ótimo Se você tem 50 centavos Está perfeito Então É a menor moeda Que tinha Ele deu para ele Os 50 centavos Os O pobre Juntou com as 2 de 50 centavos Foi e comprou O pão A noite Rabi Yitzhak Teve um sonho Ele tem um sonho Que ele está no navio E o navio Está afundando Ele está na água Ele está procurando Por ajuda Ele está encontrando Ele está vendo O Rabi Shimon Ba Yochai Então ele está Estendendo a mão Ela não chega Chega este pobre E colocou a mão Puxou ela Até Rabi Shimon Ba Yochai Então ele entendeu Que o ato Que ele fez De dia O salvou Realmente Literalmente São estas boas ações Que para nós Elas tem um efeito Colossal A gente não pode Imaginar Quanto O Katsudaka É forte Rabi Akiva O grande mestre Que vocês todos Ouviram falar dele Ele uma vez Um vidente Ou um feiticeiro Não sei quem Falou para ele A tua filha No dia do casamento Vai morrer Bom Nós não acreditamos Nem feiticeiros Nem mágicos Nem feiticeiros E nem horóscopo Não é nosso assunto Mas Um pai Ouvir uma palavra Deste Você pode imaginar Ficar no subconsciente Tem uma certa preocupação Ele estava realmente Apreensivo Não falou para sua filha Ela acabou noivando E chegou o dia do casamento O casamento foi muito alegre Foi muito bonito À noite O casal se retirou De manhã Rabi Akiva Estava muito Muito preocupado Mas muito preocupado Ele de manhã Cedo já Foi ver Graças a Deus Ele encontrou o casal A filha dele Vive tudo em ordem Quando ele entrou No quarto da filha Ele viu uma cena interessante À noite À noite A sua filha Deve ser que ela tinha Na verdade O cabelo preso Com uma Uma agulha Como se chama Um grampo E antes de dormir Ela colocou o grampo Na parede O que ele está vendo Uma cobra Pequena Na parede E o grampo Perfuou a cobra E matou A cobra Estava lá Mas o grampo Acabou com ela E a filha Nem percebeu E dormiu bem Pergunta Rabi Akiva Para sua filha Minha filha Me conta Donde você tem Este mérito O que você fez Alguma coisa especial No casamento Falei Não Era muito humilde Mas você Fez alguma coisa especial Falei Não Nada Mas tenta se lembrar Minha filha Eu estou vendo A cobra pronta Aqui Ele sabia Que ele tinha escutado Ela falou Ah sim Sim Ela falou No meio do casamento Eu percebi Que tinha um homem Humilde lá Sem prato De comida Então chama ele E eu dei para ele Um prato De comida Oh Diz Rabi Akiva A tzedakah Tatzil Mimavet A tzedakah Salva Agora Eu entendi Minha filha Então a gente vê Histórias Destes Não faltam A tzedakah Tem um poder Colossal A gente Não pode imaginar Quanto Que isto é forte Quanto Que isto é forte E que isto pode Na verdade Causar Uma última história Antes da gente Concluir E deixar um pouco De perguntas Para a noite Talvez vamos deixar Para o fim Esta história O que que nós Precisamos Se lembrar As palavras De Maimorides Jamais Um homem Empobreceu A tzedakah Dando e compartilhando Disto A gente não Empobreceu Pode empobrecer De mal negócios Mala administração De crise De outros problemas Mas não Mas não Porque isto é A expressão A expressão maior Do nosso coração Cuidar do outro Se preocupar Isto são atos práticos Isto não é filosofia Isto não é palavras Isto não é palestra Isto é atos No judaísmo O criador O criador O criador Graças a Deus Vestiu Adão Interrou Moshe Visitou Abrão Quando estava doente Todos estes atos De bondades Estamos imitando Ele Um ser humano Também quer ser Piedoso Como Deus Misericordioso Bondoso Generoso Isto é uma forma De mostrar Um pouco O nosso semblante Divino A nossa alma Não egoísmo Mas altruísmo Quando uma pessoa Dá Quanto mais ele dá Mais ele se sente feliz O exemplo maior Disto É o primeiro ato De dar Como a criança recebe Qual é? Quando ele mama O leite materno A primeira coisa Como a criança faz Após nascer E finalmente Emergir para o mundo Sair da água Amniótica E estar presente Nasceu Ele vai mamar O que acontece Na hora de mamar? Acontece um assunto Muito interessante Neste mundo nosso Normalmente Quando você dá Algo para o outro Falta para você Se eu dar Este papel Para aqui Alguém Não está mais aqui Está no outro Se eu tirar Alguma coisa Do meu bolso Se eu dar A chave Do meu carro Então a chave Não está mais comigo Está com você Sempre assim Se dá Te falta O outro ganhou Tem uma exceção Sabe qual é? O leite materno Quanto mais O mamai As mulheres aqui presentes As mães A voz Poderão confirmar O que falamos Quanto mais Você dá leite Mais você tem Mais as glândulas Mamaias Vão Formando E fabricando Leite Quanto mais A criança beber Mais esta mulher Vai ter leite Então é extraordinário É o melhor Exemplo Do que Que nós procuramos Quanto mais Você dá Mais você Vai ter É assim que Começa a vida Humana Esta primeira coisa Que a gente tem Aborão Quando chegaram Aqueles três Convidados Que ele pensavam Que eram Hóspedes Na tenda dele Ele fez questão De servir leite Antes De servir Depois O steak Mais tarde Por que Que ele fez? Porque isto É o judaísmo Quanto mais Você dá Mais você tem E o leite Representa isto Isto é o que Uma mãe faz Uma mãe Ensina já Para seu filho De tenra idade Um bebê Apenas Um neném Saiba Quanto mais Você vai dar Na vida Mais você vai ter Extraordinário Fantástico Então meus amigos Terminando a nossa Palestra Neste momento Com uma história Que os nossos sábios Nos contam mais uma vez Esta vez Uma história De Eliá O profeta Elias Um homem Que já foi bem Na vida Que caiu um pouco E se tornou Um agricultor Ele com a esposa dele Trabalham a terra De forma humilde Um belo dia Este agricultor Há anos De séculos atrás Enxerga um cavaleiro Parece um árabe Nobre Que está chegando Para ele O cavaleiro Se apresenta E fala Escuta Eu sou Eliá Ou anavi E lá em cima Decidiram De dar Seis anos De fartura E riqueza Para você Para tua esposa Vocês querem isto Agora Ou na velhice O cara Olhou para ele Quem você O que você está Me contando Não acreditou O que você está Fazendo aqui Você está me mentindo Ele pensou Enganador Impostou Nem prestou Atenção Entrou aqui Acontece Que a cena Se repetiu Uma segunda Uma terceira Quando se repetiu Alguma vez Então ele começou Já a ver Que a coisa é séria E o homem Está perguntando Para ele Escuta Tem um decreto Divino De dar Para vocês Seis anos De fartura E riqueza Vocês querem isto Agora Ou na velhice Então ele começou Já a ver Que a coisa é séria E falou Deixa Vou me consultar Vou me consultar Com minha esposa Volta amanhã Por favor Ele vai Pela primeira vez Que agora Ele levou a séria Ele conta Para a esposa Ele conta Toda a cena Que foi se repetindo E a esposa Fala para ele Vamos Usufruir Disto agora Ok Ele concordou O próximo dia Volta O cavaleiro Ele é o anaví Ele dá a resposta Nós resolvemos Que sejam Seis anos agora Ele é o anaví Tira do bolso Uma moeda De prata Falou Guarda ela bem Daqui seis anos Estou de volta E você me devolve Ela E você vai ver Que a riqueza Vem logo Muito bem Ele vai Voltar para casa Passa uma hora e meia Duas Nem mais Nem mais que isto Os filhos dele Que estavam no jardim Na floresta Brincando Não sei o que Cavando Fazendo alguma coisa Acharam uma caixa Um tesouro Você acredita Abre uma fortuna Nem passou Algumas horas O homem já foi Contemplado Com tesouro E tem bastante Para viver De forma Realmente Abastada E assim diante A mulher disse Para seu marido Olha Tanta coisa Nunca Cogitamos Nunca sonhamos Com isto Vamos usar O que precisamos Para viver E o resto Faremos o bem Vamos compartilhar Ajudar de tanta gente Na miséria Aqui no redor E ela compra Uma pequena caderneta E uma caneta E foram Viveram bem Graças a Deus Fomos confortáveis E distribuindo Dando aqui Ela bem precisa Escolaridade Medicina Saúde Para todo mundo Cada vez escrevendo E assim passaram Seis anos Esses homens Fizeram tanta coisa boa Mas Depois dos seis anos Completar O mesmo cavaleiro Está de repente Lá no campo Falando Por favor Me devolve A moeda O homem Que era inteligente Também Disse Olha Da mesma forma Que quando Você me deu Ela foi me aconselhar E conversar com minha esposa Deixa conversar com ela Ótimo Volto amanhã Ele foi Conversou a mulher Falou Olha Passou seis anos Como um relógio O Elia O Anavita Aqui na porta Ele quer Disse a mulher Disse a esposa O Anavita Ele teve muito prazer É profunda Sim Mas não Não afetará A nossa fé Saber onde investir E quando chega E quando chega E quando chega a uma crise O tempo aproveitado Como se deve Como nós vimos As dicas de Einstein Se vocês se lembram bem Então de repente A gente vai ver Que na dificuldade Se encontra Uma grande oportunidade Uma oportunidade De crescimento Uma oportunidade Na verdade De ficar mais madura De superar o momento E quando a gente Supera uma coisa Como esta A gente sai Reenforçado Reenvigorado Muito mais forte Que antes E com certeza Não faltará nada Para ninguém Porque Deus Da sua mão Larga e farta Não esquece de ninguém Muito obrigado Pergunta Sem se a vontade E vamos passar o microfone Com certeza Deve ter Despertamos Algumas dúvidas Boa noite Gostei muito Da palestra E uma coisa Que eu fiquei pensando Você falou muito Na Tzedakah Eu queria entender Também um pouco Do ponto de vista Da filosofia judaica O que se deve deixar Além de Todos os valores Tudo Mas em termos De bens materiais O que se deve deixar Os filhos Tem que se deixar Os filhos Também A herança É uma coisa judaica Uma pergunta boa E os nossos sábios Dizem que quem pega Todos os seus bens E distribuí-lo Está errado Não é para distribuir Tudo o que a gente tem Uma grande parte Hoje existe Nos Estados Unidos Um grande movimento Dos bilionários Deve escutar falar Liderado por Bill Gates E Warren Buffett De pessoas Que dão mais de 50% Da sua fortuna Para boas ações No mundo Para pesquisa Para saúde Para causas ambientais E assim diante Então o judaísmo Mesmo que o judaísmo Diz que normalmente A Tzedakah É até 20% Mas hoje em dia A gente costuma dizer Que uma pessoa Pode dar até 50% Se ele é capaz Se ele tem Cada um De acordo com as suas Suas possibilidades Obviamente Você não pode exigir De uma pessoa De repente Uma pessoa De questão de costume Se quando ele ganhava 100 reais O pai dele Ensinou ele Na mesada Já der 10 Quando ele vai ter mil Automaticamente Ele vai dar 100 E se ele tem 2 mil Ele vai dar 200 Se nunca foi acostumado Ou se chega para alguém E fala Escuta Você tem 5 mil Você tem 500 500 É muita coisa Porque ele não aprendeu O costume Então ele vai ter que Começar Começar com 10% Que é o dízimo Que é o mínimo Que cada judeu Dá para a Tzedakah Depois vai subir Para 15 Para 20 E de acordo Com suas possibilidades Tem que deixar Uma grande parte Para os filhos Tem que Não tem dúvida Faz parte A família Tem que ser contemplada A esposa Todos Sem dúvida nenhuma Indiscutível E Se alguém Tem pessoas Necessitadas Na família Eles passam Antes de outros Necessitados Existem Na Tzedakah Prioridades Primeiro As pessoas Que precisam Na família Depois Aqueles que precisam Na tua cidade Anie irha Você não vai distribuir O teu Tzedakah Fora da cidade Se tem gente Que precisa Da tua própria cidade Entendeu Então temos Regras Que mais Por favor Boa noite Rabino Tudo bem Alberto Dweck Falando Por favor Vamos começar Eu participei Da primeira palestra Do senhor E essa Terceira Bom Vamos falar em ação Que é mais fácil Vamos direto No assunto O presidente Da Ibraica Colocou aqui A primeira vez Uma coisa Muito bacana O senhor Falou em relação A fazer Nós Estamos Conectados A Deus Certo Os judeus E ele Colocou uma coisa Bacana Que eu achei Fazer Verticalizar Desculpe Horizontalizar Isso Fazer uma ponte Então acho Que cada um De nós Podendo estender A mão Um ao outro Não só Para ajudar O outro Justamente Agregar juntos Quantidade E qualidade De pessoas Para justamente Fazer algum Projeto Não adianta Simplesmente Bill Gates Por exemplo Um exemplo Ele colocou Ele doou 550 milhões De dólares Para o Houtery Club Internacional Do qual Eu faço parte Aqui em São Paulo Porém Só isso Não adianta Saber Ter transparência Infelizmente Nós temos Duas preocupações Aqui Crise brasileira E o problema Que está acontecendo Em Israel Em relação A Israel A gente tem Que rezar Bastante Falar Para os nossos filhos Colocar Tefilim Fazer uma corrente De Terrelim Infelizmente Hoje eu li Inclusive Recebi A Ríblia Shalom Com relação A ONU E direitos humanos Israel colocaram A parte 198 países Do lado oposto Não sei o porquê Disso daí Bom De qualquer maneira Em relação A minha Pessoalmente falando Você falou em Receber as pessoas Em casa Isso é uma coisa Que eu tenho Já em vista De Gostaria de Justamente Ter o contato Seja na área Política Área financeira Área imobiliária Área da saúde Educação Que é o que eu mais Prezo hoje Justamente Receber gente Que teriam interesse Seja a FISESP Pode ser a CONIB Estamos falando De termos Entidades judaicas Maiores aqui no Brasil Como também Juntar Por que não Com palestinos Que é o que Inclusive A gente lê por aí Que através da educação Eles também sabem Transparecer Para não acontecer Que haja Justamente Para a gente Contra o judaísmo Um contra o outro Então eu estou aberto Justamente O meu desafio É agora O senhor É um Nós somos da mesma Sinagoga Mas em relação Aos Hassid Também Por que não A gente unir Essas pessoas Todas Para uma coisa Maior Uma coisa Do bem Seja a nível Israel Como a nível Eventualmente Cada Federação Comissivo Entendeu O que você falou Acho que é uma coisa Interessante Sem dúvida Quando se faz O bem É bom Que seja De forma Organizada Isso Existe Que vocês Quisem Estressar Sem dúvida Quer dizer Obviamente Não basta Apenas a doação Ela tem que ser Bem dirigida Bem administrada Bem Usada E quando Tem projetos A coisa é melhor Sem dúvida Nenhuma E quando Muita gente Se junta Conceder Se das a mão A mão Para fazer o bem Então a gente Multiplica Sem dúvida Agora isso Tem que ser Organizado Por pessoas Na verdade Que são mais Lideranças Isso não cabe Já aqui no Chiu Mas Sem dúvida O bem Para multiplicá-lo Tem que ter Projetos Sólidos E bem Estudados Após pesquisa Para ver O que mais Precisa Numa comunidade No momento De crise Quem está Mais atingido Tem vários Estudos E várias formas Fazer isso Muito boa Colocação O que mais Que nós temos Aqui de dúvida Por favor Senhor O microfone Não está funcionando Alô Boa noite Boa noite Rabino Roberto Faldini Por favor Infelizmente Não pude assistir As suas outras palestras E eu queria aproveitar A sua experiência Para falar um pouco Apesar que não é Uma boa ação Momentânea Mas é uma boa Para todos nós Judeus Se você pudesse Dar uma visão Um pouco Sobre O futuro Dessas relações Já que Foi falado Sobre a situação De Israel Se você pudesse Dar um Briefing Sobre a sua visão Da situação Atual De Israel Bom Eu vou lhe Vou lhe dar Só Duas dicas A respeito Porque a palestra Não é política A palestra É mais sobre O Brasil Mas já que se me pergunta É uma pessoa Como o Roberto Faldini Um amigo nosso Tem que ser atendido Ao seu pedido Vou lhe dar Duas Duas pequenas Dicas De nossos sábios Ligados A porção Semanal Um pouco Nós Este último Shabbat Começamos O ano Foi a primeira Porção da Torah O Gênesis Recomeçamos A leitura Da Torah Depois de ter Terminado Ela em Simchat Torah Finalmente A gente Recomeça A 53 Porção Da Torah Que corresponde A 53 Três semanas Que tem Durante o ano E na primeira Porção Você assiste Ao primeiro Homicídio Que houve Cain matou Abel Por que Cain matou Abel Então Quando se lê O texto Bíblico Parece simples Que teve ciúmes Uma oferenda Foi aceita Outra não foi Abel Trouxe as melhores Das ovelhas E Cain Trouxe o pior Na verdade De suas frutas Isto é o texto Simples Na lei Escrita Se você Analisar Na lei Oral No Midrash Você vai ver Uma versão Diferente Cain Donos De todo o universo Etc Para Cain Ok Fizemos O que aconteceu Num certo momento Estavam discutindo Os dois irmãos E Cain falou Para Abel Ei Você está pisando No meu território Você está colocando O pé em cima do chão O chão pertence a mim Nós dividimos Faz um favor Você voa Assim como os pássaros Aqui você não pode pisar É meu Abel respondeu Tira a roupa A roupa é minha Que você está andando De roupa Tira a roupa Começou uma discussão Acalentada E Cain Era mais Irrado E colérico E acabou Se levantando Vaiá com Cain E levantou-se Cain E matou-se Isto é uma interpretação A segunda interpretação Mais profunda ainda Que eles resolveram Com os bens imóveis Deu certo Cada um pegou Um terreno Não faltava terreno Graças a Deus Imagina Um pegou o ocidente Outro pegou o oriente Um pegou o norte O sul Um pegou a Oceania Outro pegou a Europa Estava indo tudo bem Estavam dividindo Quando de repente Chegou Jerusalém Que os dois entenderam Que Jerusalém Tem alguma santidade Porque Adão Foi criado em Jerusalém Onde que Deus Juntou a terra E insuflou uma alma Foi lá Então ele falou É Este lugar é sagrado Eu quero Jerusalém Na minha parte Outro falou Eu quero Jerusalém Cada um que a Jerusalém Levantou uma briga forte E Cain matou Abel O que a gente está vendo? Por que estou contando Isso para vocês? Porque a Torá É o protótipo De tudo o que vai acontecer Na humanidade Não tem novidade Como diz o rei Salomão Tudo já está Na verdade Abaixo do sol Não tem novidades O conflito que está tendo Em Israel É muito mais profundo Que a gente imagina Não é um conflito Apenas Territorial Que não é novidade Já teve na época De Cain e Abel Não é um conflito Apenas religião Que até vem Cain e Abel Também Que vai ficar com Jerusalém É algo Antigo E muito mais profundo Que a gente pode imaginar E a grande briga É por Jerusalém A prova Já devolvemos Gaza Já devolvemos Na verdade Colinas Uma parte do Golã E devolvemos O Sinai E Bará Que estava pronto A dar 90% Se os jordães Não acertaram É muito mais profundo Que ele E não é um pedaço De papel Assinado Que vai resolver Isso É um conflito Enraizado Profundo Tem que ter Muita Paciência Para estudá-lo Não é tão simples E a segunda dica Que eu vou lhe falar É o que os nossos sábios Dizem O povo de Israel É comparado A uma ovelha Entre 70 lobos Esta é a realidade Infelizmente Infelizmente Quando um terrorista Tira uma faca E mata uma criança Na frente de uma escola Ou uma mulher Num shopping Ou estoura É um indivíduo Quando um judeu Se defende É um colono E quando Olhem bem a mídia Vocês vão ver Que a gente tem Muito poucos amigos Está certo? Israel Matou um palestino Israel reagiu Israel apenas se defendeu Alguém vem com uma faca A te matar E já matou Três ou quatro Que você tem que ficar De joelho Esperar Então nós somos Uma ovelha Entre muitos Muitos lobos 70 lobos Diz o Talmud Mas o Talmud Acrescenta uma frase Gadol Haroe Nós temos um grande Pastor lá em cima Que cuida da gente Muito obrigado Boa noite Deleuces Obrigado 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 Obrigado